olha aí abelinha alimentando oito filhotes só deus tem misericórdia para ela criar esses oito filhos é muito filho viu é muito filhote é muito filhote para uma mãe só da conta e ela lambe um ajeita outro protege um protege outro tem um rajadinho ali que está meio desanimado os outros veio e ele não veio certamente está com fome eu vou ver se eu pego ele coloquei ali um que estava com fome para ele comer ele achou um peitinho ali estava morrendo de fome ele achou um peitinho ali aqui tem um gordinho saiu de gordinho na mão do leite da mamãe é um caiu no tapete a alegria deles aí a abelinha e suas oito cria abelinha abelinha e aí abelinha abelinha vem como é que está os pequenininhos aí tá cuidando deles direitinho tá cuidando dos seus pequenininhos tá velinha tá cuidando dos pequenininhos tá velinha a 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 São muitos, muitos filhotes. Aí é o bebê. Aí é o bebê. É muito filho. É muito filho para uma mamãe só. Está aí, está cuidando. Dando conta deles. Estão gordinhos. Estão se criando. Ainda não abriu o olho. Demora um tempinho para abrir o olhinho. Mas eles seguem a mãe pelo cheiro. Estão acompanhando aí. Tem uns mais espertos. Outros menos espertos. Os mais espertos sempre levam vantagem. Mas a mãe é uma benção. Ela cuida de todos. Ela percebe que tem algum que está ficando para trás. Ela pega com a boca. E traz para pertinho. Lamba, cheira, cuida. Olha. Olha ele aí. Olha ele aí. Muita de posição. Deita. Com o maior cuidado para não matar os bichinhos. Está vendo? Ela se senta. Cuida de todos iguais. Lambendo esse. Lamba um. Cheira outro. Toda sujeirinha que tem. Eles vão lambendo. É incrível. Cuidado que ela tem com os bichinhos. Ela da primeira cria. Nunca tinha criado a primeira vez. Nasceu oito filhotes. Mas está aí. Está bonitinha. Está bem cuidadinho. Os filhotinhos dela. Tem um peitinho. Né. Peitinho aqui ó. Ela deixa eu pegar. Olha o peitinho ó. A boquinha preta. É neném. O fusão está grande aí para comer ó. É isso aí galera. Maravilha. Está aí mostrando para vocês aí. A Belinha. E seus oito filhotes. Linda. Falha mamãezona. Cuida direitinho aí tá bom. Cuida direitinho aí tá. Cuida direitinho aí tá. Belinha. 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 É isso aí galera. A mamãe. Amamentou todos eles ó. Deixou eles aí de buchinho cheio. Belinha. E agora. Deu uma saída. Mas tá voltando aqui. Pra novamente. Né. Dar o. O apoio aí. Eita. Pisou em cima de uma ali. Mas é uma pisadinha aqui. Não machuca. Ainda sabe cuidar direitinho ó. Tá vendo. E eles voltaram aí. Pra. Ficar chupando novamente ó. Valeu galera. Um forte abraço. Esse foi. Esse foi. O vídeo de hoje. Mostrando pra vocês. A Belinha. E os oito filhotes. Compartilhando pra vocês aí. Essa obra linda. Da natureza né. As coisas de Deus. Elas são perfeitas. Né. São perfeitas. Deus abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo aí viu. Tá bom. Valeu. Tchau. Tchau.